Daniel Leandro, olha essa imagem, acompanha essa imagem, a gente vai ler aqui pro ouvinte da Jovem Pan Do Sandro Hiroshi, fale um pouco sobre ela meu caro, um dos maiores gatos da história do futebol brasileiro Exatamente, ele tinha documentação irregular, né, na época, teve até um entreveiro, o Botafogo foi ajustado Foi pra livrar o Botafogo na época, arrumaram ali um gato Não, foi o que aconteceu em Geraria Copa João Avelange de 2000 Arrumaram um gato, e aí o Sandro Hiroshi foi pego com a documentação errada E aí, por ironia do destino, ele está fazendo a propaganda do Poupa Tempo De documentação, como regularizar a documentação E no Twitter tá escrito, no Twitter do Poupa Tempo, o jogador Sandro Hiroshi sabe a importância de manter os documentos em ordem Por isso esteve no Poupa Tempo americano para renovar a CNH Revelado pelo Rio Branco da cidade, ele já jogou no São Paulo Flamengo em times dos Emirados Árabes e da Coreia do Sul Sensacional É legal porque, assim, um dos conceitos básicos da propaganda, no caso de um homem, é ele ser um gato, né Lógico Mas é genial, né, porque você vê, você pode levar para os dois lados Uma ironia total, né, de um... Ah, mas eu acho que teve um gato Então, como acertar a documentação, né Como regularizar a documentação Qualquer que seja a coisa, a gente está falando sobre o Poupa Tempo de Americana Acabou, gente Ou seja, já teve... Já teve... Já teve a primeira vez na vida que eu estou comentando um Poupa Tempo É, sensacional O microfone da Rádio Comércio Já foi um sucesso, já atingiu o objetivo Parabéns aos envolvidos Esse é o Camisa 10, diferente Por isso que você curte aqui na Jovem Pan O Camisa 10